Para avaliar o ano, uma conversa com o experiente técnico do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Ivano Carniel, há mais de duas décadas, colhe informações para avaliar a nossa agropecuária. O principal problema em 2022 para a agropecuária está no clima. No primeiro semestre, pouca chuva. No segundo, excesso. Isso diminuiu a produção de grãos e também interferiu nas pastagens. No primeiro semestre, como eu acabei de citar, problema na produção de soja, problema na produção de milho de segunda safra. No segundo semestre, um volume muito acentuado de chuvas, no mês de outubro, o recorde para todo o nosso histórico meteorológico. O tubo choveu em torno de 600 milímetros, acabou ocasionando problema na qualidade do trigo. Então, esse é o problema que o produtor tem enfrentado no ano de 2022. De acordo com Ivano, a produção de soja e de leite sofreram as maiores quedas. A avaliação é com base no valor bruto da produção em comparação com o ano anterior. De 2020 para 2021, aqui na micro região, esse VBP cresceu 2,6 bilhões de reais. Desses 2,6 bilhões de reais, 70% é da produção de soja e da produção de frango, sendo que a metade, 1,3 bi, é da produção de soja. E é importante a gente lembrar que na safra de 2022, a micro região de Pato Branco teve problema com a estiagem. E nós perdemos aqui um terço da nossa safra, ou seja, aproximadamente 400 mil toneladas. Isso equivale, pelos valores de hoje, algo em torno de 1,2 bi, de 1,2 bilhões de reais. Então, isso deve fazer com que o nosso VBP desse ano de 2022 deva reduzir esse valor em torno de 13% a 15% inicialmente. Outro fator que a gente tem visto nos últimos anos, nos últimos quatro anos, até o final de 2021, é a diminuição da produção de leite. Nesses quatro anos, ele diminuiu, em média, 6,5% o volume de produção de leite. É importante lembrar que o Paraná produz 4,4 bilhões de litros. O Sudoeste, como um todo, produz em torno de 1,1. É a maior bacia leiteira do Estado. Responde por 25% da produção de leite no Estado. Essa preocupação com esse setor do leite é muito grande, porque envolve um grande número de produtores. E o que a gente observa, o porquê dessa diminuição? O custo elevado, o preço de remuneração ao produtor muito baixo, isso tem feito com que a margem dele seja negativa, e muitos produtores acumulando endividamento. E, além de que, uma preocupação muito grande para o setor da agricultura é a sucessão familiar. Os jovens produtores, os jovens agricultores, com essa conjuntura, obviamente, não vêem um ambiente favorável para poder continuar investindo na atividade.